Cês não tava lá E valia a pena ir até o final E você atirando no escuro Acreditando junto Segurando tchau Ainda vou falar que foi sorte A gente combina tanto Mas ninguém viu a peleja O caminhão de treta Atrás de um te amo Ainda vou falar que foi sorte Que a gente parece perfeito Mas ninguém viu a gente se ajeitando Se ajeitando até ficar no jeito Ainda vou falar que foi sorte Foi sorte Vão falar que foi sorte Foi sorte Senhoras e senhores Gustavo Minuto Cês não tava lá Quando eu era um completo idiota Quando eu nunca te dava razão Outra no seu lugar tinha largado mão Mas no fundo Mas no fundo Lá no fundo Eu sabia que valia a pena ir até o final E você atirando no escuro Acreditando junto Segurando tchau Ainda vou falar que foi sorte A gente combina tanto A gente combina tanto Mas ninguém viu a peleja O caminhão de treta Atrás de um te amo Ainda vão falar que foi sorte Que a gente parece perfeito Mas ninguém viu a gente se ajeitando Se ajeitando até ficar no jeito Ainda vão falar que foi sorte Ainda vão falar que foi sorte A gente combina tanto Mas ninguém viu a peleja O caminhão de treta Atrás de um te amo Ainda vão falar que foi sorte Que a gente parece perfeito Mas ninguém viu a gente se ajeitando Se ajeitando até ficar no jeito Ainda vão falar que foi sorte Foi sorte Vão falar que foi sorte Cês vão falar Ah, moleque! O Henrique!